Mãe, que me ama o prezento, e acerta-me no cantinho, a ver como Deus me dito, nasceu até o pobrezinho. Mãe, que me ama o prezento, e acerta-me no cantinho, sa native do Alenoheit, desde o para pe Bear! Ó, bonita, sara, 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 mamúja, te mase! Viere, a nekere, a nekere, ve fúre, Teus vexibus do céu Ele é o meu Deus Jesus E-mê-me, que-sóis, que-sóis, que-sóis Teu fé, minha mãe, um beijo, Choro, o que nem me vai. Obrigada.